Eu fazendo essas lives Na rua, na praia Eu já fiz um monte de lugar, cara Tipo assim Puxando conversa, batendo papo Eu não sou especial Outra coisa, eu não sou descendente Tá entendendo? Eu acredito que o fato de não falar japonês As pessoas podem estar perdendo Não só oportunidade de trabalho Como experiências de vida De entender como os japoneses Pensam, na verdade, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas quando chega aqui No Japão, elas Como pode dizer? Ah, mas no Brasil não era assim No trabalho Não era assim, japonês faz tudo Demora muito Não sei porque fiz isso pra fazer Tá entendendo? Mais simples, pô, faz a mesma coisa, dá pra fazer mais tempo Mas tipo Aqui é o país deles, eles têm o pensamento deles Isso Numa linha, vocês trabalham, no caso agora um pouco Tem uma linha, tem um jeito Que a parada flui Eles passaram décadas pensando Do jeito, né? Pra fazer um negócio E se der um É... A lógica japonesa No caso, por exemplo Na parte automotiva Principalmente da Toyota Né? É... É... Quando você padroniza A coisa Você sabe também onde acontece Onde estão os problemas acontecendo Tudo tem um motivo, né? Pra pensar Agora, imagina Eu... Nós três aqui, né? Vocês dois aí Seguindo o manual direitinho E eu lá no meio do caminho Lá... Isso aqui é o quê? Dobiar E passa, e passa Tá entendendo? Aí deu um problema, né? Ué, mas como é que deu um problema Se a parada É desse jeito? O que aconteceu? Onde que aconteceu? Nem não seguiu a regra, né? Eu acho que muita gente não entende Que... Não é questão de ser mais rápido Ou menos trabalhoso, entendeu? Eles têm um jeito deles trabalhar Eles têm um jeito deles de viver É... De se comunicar A gente são pessoas muito abertas Tá entendendo? Assim, no caso, né? A gente... A gente fala, assim Tem mais liberdade, assim Mesmo com as pessoas que a gente encontra É... Pela primeira vez Eles são mais reservados Eles gostam de olhar primeiro Analisar Pra depois, assim Vamos supor Se abrir, né? É... Com as pessoas E... Pô, tem muitos japoneses aí Que é mais brasileiros Que a gente Pelo amor de Deus, sério Vocês já devem conhecer Pelo menos aqui na área Aqui, né? É... Tem um japonês aqui Do lado aqui Que ele não é muito brasileiro Não, nem gosta de brasileiro Nem gosta de brasileiro É, o vizinho do bandinho É, um do lado da janela Se ele pudesse Tacar uma bomba Aqui no bandinho Ele dava Mas não tem... Não pode Não pode É... Mas é... Isso aí que você falou É uma verdade Na... Eu tenho essas experiências Tenho essa visão também Que tem... Igual, ó Essa semana Ontem Você é um vídeo meu Eu vi Eu vi Só que é o sistema Dos caras Né? Tipo assim Mas tem coisas Que até pra gente Que nem Na fábrica Eu entendo muito Porque, né? Eu já trabalhei em fábrica E fui responsável Do setor E eu tinha que ficar Direto explicando Pra estrangeiro, ó Tem que colocar Esse rótulo Virado pra cá Porque tem um motivo Não é porque eu inventei Tem que ser assim Por quê? Porque o sensor Daquela máquina Que vai estar lá na frente Ele vai ler A escrita Então se não tiver Essa escrita virada pra cá Ele não vai apitar E por aí vai Tudo tem um porquê Você entendeu? Então, às vezes A pessoa quer colocar Do ao contrário Porque é mais fácil pra ela Ou acha que a gente Tá pegando no pé É isso aí Então, enfim Só que tem coisas Que... Que é o sistema De eles trabalhar E eles não entendem A visão nossa também Mas a gente tá no país Dos caras E tem que aceitar Porque É assim Aquela pessoa Que tá falando comigo Não foi ela Que inventou essa regra Então ela tá Simplesmente Seguindo a ordem Igual eu citei um exemplo Que eu fui comprar o armário E no caso aqui Da minha garagem ali Meu querido Na frente ali Da garagem Onde vai ficar o armário Tá concretado Só que a partinha de trás É pé pra mim Esse vídeo É pra falar do armário Rapaz Esse armário Faz um mês e meio Que ele falou isso aí pra mim Então Os vídeos dele se gravam hoje Tá atrasado Daqui um mês e meio Ele sorte É que tem muito Tá prestação Tem muito Tem muito vídeo Adiantado Eu devo ter mais ou menos Uns 10 vídeos aí Mas enfim Não, eu também sou igual Enfim O que eu queria dizer Que nós retocou Nesse assunto Pra render o conteúdo O japonês não gosta De gambiarra Não Eu só cheguei lá Pra comprar Era 16 mil Pra eles concretar Fazer a base ali Eu sei como é Eu também Só que aí eu expliquei Pra mulher Só que no meu caso Vai fazer Falou que ia fazer 4 bases né Sim Só que o meu Só vai fazer 2 Então é 8 Ela falou Não, é 16 Então eu falei Mas não vai furar As 4 vezes Se não vai furar 2 Ela falou Não, mas se não furar As 4 Eu não posso vender Então eu falei Mas a frantia é concreto Não vai precisar É só furar o chão Eu sei Eu tentando explicar Pra ela né Aí eu falei Se eu não quiser Concretar então Porque a gente coloca Os tijolos atrás Não, mas aí Nós não podemos vender E aí ficamos naquela linha E eu tentando explicar Vai, não vai Só que eu tô errado Porque é o sistema deles Eu falei Ah, então eu vou Numa outra loja Eu vou ver como funciona Na outra loja Que talvez na outra loja Funcione diferente Mas também Funcionava igual Até eu achar o cama Que ali não Eu podia comprar O armário E trazer E eu mesmo montar Né Enfim Aí eu expliquei Mais bem no vídeo Mas é que nem Relacionando o que você falou Ela tava ali Cumprindo o sistema dela Né Não tinha como Ela falou Não, beleza Vamos concretar As duas de trás As duas da frente Não precisa É só furar mesmo Né Seria mais simples No ponto da gente Que é estrangeiro Né É Ah, eu tô me viajando aqui Você tá com a pome Não, eu tô pensando Em outras fitas Mas enfim Eu entendi seu ponto de vista E o cara Doou dinheiro ali Vem Não, mas uma coisa Que eu queria deixar Falado aqui É que japonês A palavra gambiarra Pra eles Nem existe Não adianta você querer Traduzir gambiarra E brasileiro É o rei da gambiarra Profissional Não adianta você Você querer chegar Aqui no Japão E querer explicar Pra japonês Fazer a gambiarra Igual você vai Consertar seu carro Às vezes a gambiarrinha Resolvia Mas não adianta você Ir na oficina do japonês E falar pra eles Não Dá pra fazer Não, eles Vai querer trocar A peça inteira Entendeu? Então é o negócio E não tá errado É, não tá errado Que o sistema deles É esse, entendeu? O sistema do japonês É isso Uma coisa que eu quero Deixar bem claro É Eu não sou puxa saco Tem coisa que eu também acho Ah, tipo assim Eu também não Não concordo com isso Mas e aí? É, não tem o que fazer Entendeu? Aqui em Roma Seja como os romanos Literalmente falando Eu não Uma coisa que Ó, já me perguntaram Ah, e se você Na rua gravando lá Ou não sei Não gravando, né? E se alguém te falar Sai, vai Sou brasileiro imundo Vai embora Sei lá Um ato preconceituoso Sei lá Beleza Vou ligar pra polícia Ó, tem um maluco aqui Pega aí Não vou gravar vídeo Tá entendendo? É Tem que ser inteligente, cara Não adianta você Tipo assim Vamos supor Sofreu Né? Tem gente Tem 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 É, japonês preconceituoso, cara Mas Do que o pessoal fala aí Perdoa Os youtubers aí Parece que é O Japão todo, entendeu? Mas agora e aí? Se eu sofrer um ato Vamos supor Perdão Não aconteceu com você Mas se falasse Uma coisa parecida Que fosse relacionada A sua nacionalidade Falasse uma coisa Que te ofendesse Cara Aí que entra o japonês Você saber o japonês Como você saber lidar Com a situação Se você brigar ali Já era Que aqui no Japão Quem O primeiro que bateu Já era Entendeu? Ah, é? Ó, agora no Japão Tem tudo Tem câmera, meu irmão Ligou Polícia, ó Tô aqui na loja tal O vendedor aqui Espera Acabou, amigo E na real Não sei se vocês concordam comigo Mas é tipo assim Muitos, né? Muitos deles Que tem esse preconceito Ou raiva Alguma coisa do tipo Eles Tentam falar assim com você Mas quando você Fala Ele já Opa Aí não vou mexer aí É uma coisa do vizinho aí Tipo assim, ó Na minha rua aqui Todos os vizinhos São sete Seis eu me dou bem Conversa Cumprimenta E um Infelizmente, né? É assim Só que tipo assim Ela é a síndica Esse ano Ela é a síndica Aqui do bairro Então ela tem que vir Aqui na minha casa Pra entregar os papéis Fazer as cobranças E tal, tal, tal Então esse dia Eu até comentei Acho que na live Passada Retrasada Ela chegou ali, véi Aí eu vim receber o recibo Eu falei Ué, não precisa nem Fazer o Aissat Você não precisa nem cumprimentar Você já chega cobrando Aí ela Opa Né? Ah, Gomeni, né? Eu cheguei, entendeu? Então quando você Né? Você põe uma postura Né? Não tem como ela bater de frente Que ela tá errada Ela vai fazer o quê? Né? E eu acho que é legal Do japonês isso aí Né? Que eles viram Que eles fez cagada Tipo assim Opa Até que dá pra ir Daqui pra lá Se eu for O moleque é brabo É, muita É, já Como assim O fato de falar Sabe japonês Pode evitar Muita treta Muita coisa assim É, incômodos assim Desnecessários, cara Entendeu? Cara, é Mas se precisar brigar Em japonês também Você já sabe, né? Urra! Oi! Esse aqui sabe Não é minha torna Não, que eu quero ter coisa Urra! Urra! Ué! Você já tá ensaiado Tá pra gravar Ele já testou E funciona O japonês quando briga É mais no urra É, pra quem não sabe Aqui no Japão mesmo É, o japonês gosta De levantar a voz, né? Não, se você saber Que o japonês tá Tá bravo Quando eles começam a falar Urra! Urra! Oi! Urra! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.